Jorge Jesus vai amanhã ser condecorado pelo Presidente da República. A cerimónia está marcada para as 5h30 da tarde no Palácio de Belém. O técnico do Flamengo vai receber a Ordem do Infante Dom Henrique pelas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa. Jorge Jesus vai ser condecorado por ter feito história no comando técnico do Flamengo. Esta época levou o Clube Brasileiro à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores. A cerimónia da condecoração vai ser acompanhada amanhã em direto aqui na CMTV. No Palácio de Belém também vai estar o Otávio Machado. Otávio, depois de ter sido condecorado também no Brasil, quer como cidadão honorário do Rio de Janeiro, quer com a medalha a tiradentes, condecorações extra a futebol, fazia sentido também ser condecorado desta forma no próprio país? Mariana, mais do que ninguém, o Sr. Presidente da República achou que, efetivamente, era merecedor. Era merecedor e penso que a dimensão da influência que Jesus teve, não só na conquista dos títulos, as contas disso são uma consequência de, mas toda a alteração que a partir do trabalho, em termos de conceitos, e aliás a discussão, Mariana esteve lá, eu estive lá, acompanhamos como nunca o futebol brasileiro, e percebe-se que, efetivamente, as agulhas mudaram. As discussões hoje rodam à volta de outros conceitos, não aqueles que, para tornar o futebol brasileiro mais atrativo, mais competitivo, o futebol brasileiro vai ganhar com isso, o jogador brasileiro vai ganhar com isso, e os estrangeiros portugueses, Mariana, temos um mercado de trabalho aberto, precisamos já também, a esses que provaram de trabalhar, as maiores felicidades, que sejam felizes, que, efetivamente, toda a sua competência que é reconhecida, aponham ao serviço do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro também agradeceu ao Jesus todo o nível de conceitos que introduziu, e que está a ter discussão. É por esse efeito histórico também que o Jorge dos Vémen a ser condecorado na cerimónia que vamos acompanhar aqui na CMTV, mas Alexandre, nos últimos dias, também saltou à vista aquela imagem que depois foi confirmada por parte do Sporting de um encontro entre Jorge Jesus e Frederico Varandas. Que informações é que temos sobre esse momento? As informações que temos é que foi um encontro entre amigos, segundo o que o próprio fonte do Sporting fez questão de esclarecer, nomeadamente até a entrega de um presente por parte de Jorge Jesus para o próprio Frederico Varandas, não sei se era diretamente para ele, se era para alguém próximo de Frederico Varandas ou não, não faço ideia, mas sei que possivelmente uma camisola do Flamengo, não sei se era, o ministro poderá explicar isso melhor ou não, se souber, eu também não sei, estou a tirar para o ar, atenção, não vejo outro presente que não uma camisola do Flamengo, mas provavelmente não faço ideia. Podem reduzir a coisas tão insignificantes como essa. Não preciso dizer, desculpe. O tipo de relacionamento técnico Jesus não me permite... Ah, sim, sim, claro, claro. ... uma insignificância de um encontro entre pessoas... Exatamente, exatamente. E foi isso que aconteceu, um encontro insignificante apenas, Otávio? Penso que foi um encontro entre duas pessoas que trabalharam junto durante muitos anos e que pode ter acontecido com outros amigos, com outros amigos em almoços e jantares e vai, natural, acontecer com mais. Vamos ter, se calhar, amanhã muitos amigos junto dele, junto dele no Palácio a receber uma lenta de controcuração do Sr. Presidente da República. Vamos ver quem é que lá vai ter. Amanhã estaremos...